Música Chuva, vento e muita destruição. O drama dos temporais se repete no estado. Árvores e postes caídos, carros amassados, ruas interrompidas, falta de luz e municípios gaúchos mais uma vez contabilizam estragos. O panorama de hoje também abre espaço para discutir a situação dos idosos. Veja como funciona a rede de proteção que tenta evitar a violência cada vez maior contra eles. As instituições que oferecem cuidados especiais às pessoas que já passaram dos 60 anos e o acesso ao financiamento da casa própria para os idosos. E direto de Passo Fundo, a abertura oficial da 16ª Jornada Nacional de Literatura. Começa daqui a pouco em Passo Fundo a 16ª edição da Jornada Nacional de Literatura. Até a próxima sexta-feira vão ser centenas de atividades acontecendo em diversos pontos da cidade. E para saber mais detalhes sobre as novidades dessa edição, vamos fazer contato com a repórter Dalva Bavaresco, que está lá no campus da Universidade de Passo Fundo, um dos locais onde acontece o evento. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Sim, eu estou aqui no local que concentra a maior parte da programação da Jornada Nacional de Literatura. E como vocês podem ver, já está tudo pronto. E as pessoas, o público está chegando para assistir a abertura oficial, que deve começar dentro de poucos minutos. As atividades dessa 16ª Jornada Nacional de Literatura e oitava Jornadinha Nacional de Literatura para as Crianças começaram ainda pela manhã, mas a abertura oficial é agora à noite. E para saber mais detalhes sobre este grande evento, a gente conversa agora com uma das organizadoras, que é a Fabiane. Fabiane, chega para cá. Boa noite, eu gostaria de começar lhe perguntando quais são as novidades dessa edição. Olha, a grande novidade nessa edição, além da consolidação da nossa movimentação cultural, e a essência dessa formação do leitor é a jornalização da cidade de Passo Fundo. Ou seja, são as atividades que estão acontecendo fora de Passo Fundo, fora da Universidade de Passo Fundo. Leituras boêmias, que são atividades que aconteceram nos bares. A atividade do caminho das artes, que acontecem das 18h às 22h, com o comitante ao Circo da Cultura, em que acontecem atividades artístico-culturais para as pessoas que não estão inscritas na jornada, que também possam usufruir da nossa grande festa da literatura. E a gente sabe também que um dos principais objetivos aqui do evento é a formação de novos leitores, né? Quais são os desafios, as estratégias aí que vocês usam para atingir esse objetivo? A primeira, eu acho que o grande desafio foi a gente conseguir um grande parceiro, que foram os professores, que aderiram à nossa ideia, porque a partir do momento que o professor capta e vê da necessidade e viu que ele foi o nosso grande parceiro, aí nós conseguimos chegar na escola e atingir a escola. Segundo lugar também eu penso que foram as obras. As obras foram escolhidas com muito carinho, pensando numa faixa etária, de acordo com a necessidade e interesses deles. Eu acho que aí está o nosso grande foco, né? Tem a pré-jornada também, acontece meses antes, toda vez que tem uma edição, que normalmente a cada dois anos, as escolas trabalham as obras. Esse é o nosso grande diferencial, que é a pré-jornada e a pré-jornadinha, ou seja, essa leitura prévia das obras, porque quando as crianças ou o adulto chega aqui no grande espaço do Portal das Linguagens, ele já de fato leu. Então aqui agora acontece o encontro do leitor, do autor e da obra, que na pré-jornada aconteceu o encontro do leitor com a obra. Agora fechou essa tríade, né? E a gente teve um probleminha, falta de recursos lá em 2015, não foi possível realizar a edição que estava prevista. Então desde 2013 não acontecia essa jornada. A gente pode prever que daqui pra frente a situação vai melhorar, vamos consolidar esse evento? A jornada está consolidada, mais viva do que nunca, num constante ressignificar-se. Muito obrigada pela entrevista, Fabiane, ótimo evento. Muito obrigada, ótimo evento pra nós. Pra nós, obrigada. E ao longo do panorama, a gente volta trazendo mais informações sobre essa abertura oficial, que vai começar com fala de algumas autoridades, depois tem um espetáculo de dança, música, teatro, muita coisa que vai acontecer por aqui. Os detalhes ao longo do programa. Voltamos com você, Fernanda. Ok, Dava, obrigada. Bom trabalho por aí. A força da natureza voltou a castigar os gaúchos neste fim de semana. A chuva intensa e ventos de até 120 km por hora deixaram um rastro de destruição em várias regiões do estado no final do domingo. Na capital, apesar dos alertas, muita gente foi pega de surpresa. E os estragos foram grandes. A surpresa não foi nem o temporal em si, que já estava previsto pelas autoridades desde o meio da semana. O que chocou todo mundo foi a intensidade dos ventos. As rajadas chegaram a mais de 100 km por hora. E foi assustador. Em Porto Alegre, a estrutura de um circo foi destruída no meio de uma apresentação. 70 pessoas tiveram que sair às pressas. A tempestade também danificou parte do telhado do ginásio da Brigada Militar. O temporal durou 35 minutos, mas foi o suficiente para deixar cerca de 150 mil clientes sem luz na capital e região metropolitana. Segundo especialistas, o fenômeno foi causado pela passagem de uma frente fria mais forte associada à baixa pressão atmosférica. Dois alertas de possibilidade de tempestade forte foram emitidos pela Secretaria de Meio Ambiente do estado. Um na quinta-feira e outro no domingo à tarde. Mesmo assim, os estragos eram inimagináveis. Esse ganhou uma cara de tempestade severa. Realmente foi uma tempestade que avançou rapidamente pelo estado. Girou rajadas já de um nível mais alto do que um temporal normal. É bem complicado de fazer a previsão, porque geralmente eles ganham força muito rapidamente. Mas dá para acompanhar eles. Quando eles ingressam no estado, é necessário um acompanhamento de hora em hora do sistema para ver se ele reforça, para ver se ele ganha mais características de tempestade severa. O bloqueio de ruas em função de galhos e poços caídos foi o principal problema. Equipes de plantão dos órgãos municipais têm trabalhado em toda a cidade para regularizar a situação das vias. O serviço, que começou logo após o temporal, deve terminar apenas no fim de semana. O maior número foi de árvores, quedas de árvores e também de postes. Tivemos um número muito grande também de distalhamentos de casa, que a Defesa Civil atuou intensamente desde o momento do ocorrido desse temporal. atuou fornecendo lona para as suas famílias e ajudando intensamente. Ainda nesta edição, você vai ver os estragos causados pelos temporais no interior do estado. Agora a gente fala sobre um dos assuntos do dia aqui no Panorama. Um em cada seis idosos é vítima de algum tipo de violência em todo o mundo de maneira constante, segundo estudo da Organização Mundial da Saúde. A OMS apurou que 16% das pessoas com mais de 60 anos já sofreram algum tipo de abuso. Os dados são resultado da análise de investigações em 28 países. Como a violência contra esta faixa etária está aumentando no Brasil, os poderes públicos tentam consolidar uma rede de proteção. Eles ficam mais vulneráveis, por isso sujeitos a diferentes formas de violência. E é chocante ouvir as histórias apuradas na Delegacia de Proteção ao Idoso. E foi verificado estatisticamente que em véspera de feriados prolongados, os idosos são abandonados em hospitais para que a família possa viajar no feriado e daí na volta resgatar, vamos colocar assim, o idoso do hospital. Então assim, tem situações desse tipo, mas tem situações que são mais leves e por isso mesmo subnotificadas, como por exemplo, aquela questão de relegar o idoso um quartinho, uma peça nos fundos da casa. Casos como esse e outros que envolvem desde violência psicológica até financeira não são raros. Só no ano passado, no Estado, foram registrados mais de 1.460 boletins de ocorrência por violência contra idosos, 466 na capital. O maior número de denúncias corresponde à negligência e maus tratos. Quando a sociedade está em crise, crise financeira, a gente acaba tendo essa situação também de aumentar ou agravar a situação do idoso. Então, porque muitas vezes os filhos, os netos, os familiares perdem o emprego e o idoso acaba tendo a renda que sustenta a família. E isso acaba gerando muitos conflitos. Envelhecer com dignidade é um direito fundamental expresso em lei. Mas, cumprindo 14 anos, o Estatuto do Idoso traz prioridades que dificilmente saem do papel. Como de regra no Brasil, nós temos a tendência de legislar, achando que nós solucionamos os problemas através das leis. Na verdade, nós devemos atender os reclamos da sociedade através de atitudes. A lei é um rumo, é o nosso norte. Para cumprir a lei de forma mais efetiva, instituições do Judiciário, do Estado e Município buscam a formação de uma rede de defesa e proteção à pessoa idosa. A ideia é agilizar processos, desde a apuração da denúncia e instauração de inquérito à acolhida do idoso pelos serviços municipais. Nós conseguimos avançar muito em relação aos direitos da criança e do adolescente, mas em relação à população idosa, a gente ainda tem problemas importantes de comunicação. Então, vencendo o problema de comunicação, com certeza nós daremos um passo bem significativo de amarração dessa rede, para que a gente consiga intervir antes mesmo que o idoso vá a óbito. Ontem, 1º de outubro, foi comemorado o Dia do Idoso, que são todas as pessoas com 60 anos ou mais. E vivemos em uma sociedade que tem cada vez mais pessoas idosas. Ou seja, precisamos discutir e garantir os direitos dessas pessoas. Para falarmos sobre a situação dos idosos aqui no nosso país e no Estado, eu recebo agora a Berenice Maria Verli, que é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia aqui do Estado, e com Priscila Lunardelli, conselheira estadual da pessoa idosa e coordenadora da saúde da pessoa idosa da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Estado também. Se você de casa quiser participar, com perguntas ou comentários pelas nossas redes sociais, os nossos contatos estão aí na sua tela. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Obrigada. Bom, 14 anos aí do Estatuto do Idoso, podemos comemorar esse período, tivemos avanços, como é que vocês avaliam? Bem, inicialmente eu não tenho dúvida que a Constituição de Estatutos ou de leis específicas de proteção a segmentos vulneráveis é muito positiva e ela deve ser vista desde o ponto de vista do direito positivo. É claro que a concretização de todas as ações, como elas estão colocadas no Estatuto do Idoso, demanda tempo, compromisso da sociedade, do poder público e das famílias das pessoas idosas. Então, claro que a lei é muito importante, mas a construção das responsabilidades dos 300 em relação às pessoas idosas é sem dúvida o que é mais importante do que apenas a garantia na forma de lei. Doutora Berenice, como é que a senhora avalia esse período? Nós estamos realmente aprendendo muito ainda como colocar isso em prática e a gente vê que isso não é um problema restrito a nós, aqui ao nosso Estado, ao nosso município, ao nosso país, inclusive. Nós vemos, por exemplo, a própria Organização Mundial da Saúde está começando a falar muito sobre isso, principalmente usando o termo que eles chamam de ageísmo, que não existe ainda uma tradução no Brasil ou no português para isso, mas que isso tem a ver também com as várias formas de preconceito, de violência, inclusive, de outras formas de maus tratos que existem com relação ao idoso. Então, a gente vê que isso é um movimento mundial que a própria OMS está tomando força e está tomando mais papel nesse sentido também de promover medidas que começam a desfazer um pouco essas várias formas de violência, às vezes intrínsecas, né? Como a gente, às vezes, brinca nós mesmos fazemos isso em casa conosco, esqueci alguma coisa, já que estou ficando velho mesmo, né? Então, a gente começa a fazer várias formas de relacionar sempre uma questão negativa com relação ao envelhecimento, né? Esse tipo de cultura nossa de fazer isso, a gente precisa realmente começar a mudar já em casa com as nossas famílias, nossos pequenos núcleos, para que potencialmente aconteça isso que a Priscila comentou, de a sociedade inteira também fazer uma pressão para mudar essas várias formas indiretas que acontecem de pequenas violências, isso que a gente faz na rotina como uma brincadeira, sem se dar conta que a gente está reforçando um conceito negativo, né? Então, a gente tem que, nos nossos pequenos núcleos, ir refazendo e desfazendo um pouco esse nosso jeito de brincar com uma coisa que não é brincadeira. Deve ser bom, né? Quer dizer, chegou-se a determinada idade, é porque está vivendo, né? Exatamente. E quer se viver bem. Agora, são vários tipos de violência, né? É bom a gente frisar isso, nem sempre a física, né? A psicológica, a financeira, né? Muitas vezes, esse idoso é a única pessoa que tem renda ali naquela casa. Como identificar esses tipos de violência? Me parece que a gente precisa entender que o acontecimento da violência contra a pessoa idosa é multicausal e ele depende de vários setores, né? Para acontecer. Primeiro, dessa naturalização e dessa menos-valia que a gente tem sobre a fase da velhice. Então, assim, a bruxa do desenho da criança é o quê? É velha, né? Quando uma coisa está ultrapassada, aquela coisa é velha. A gente tem a velhice como um valor social que não é desejado. E é um problema meio insolúvel porque quem não morre jovem envelhece. A gente não sabe muito bem como resolver, mas a violência, ela vai nascendo desse ser e de uma certa naturalização das questões agressivas em relação à pessoa idosa, desconstruindo um lugar que ela construiu enquanto ela era uma pessoa mais jovem e tinha uma vida que trabalhava. Imagina que ela se aposenta, ela vai ficar mais em casa. Algumas relações sociais vão ser desconstruídas. De uma maneira geral, no Brasil, a família é intergeracional, né? Convivem todas as pessoas de diferentes idades e a violência é cíclica. Então, geralmente, se aplica uma violência contra a criança, contra a mulher, as relações são muito desiguais dentro da família. Então, vai criando lugar para aquele membro que já está com 65 anos, 70 anos ou mais de 100, tem 1.500 centenários na população do estado do Rio Grande do Sul, ocupe esse lugar de menos-valia. E ali vão acontecendo essas questões de apropriação em débita, de desvalorização, de violência psicológica. Ali naquele contexto que se caracterizou para propiciar que essa violência acontecesse. Sim. E esse número tem crescido no Brasil, né? O que preocupa bastante. Vocês acreditam que, de repente, o estatuto tem feito com que as pessoas denunciem mais e talvez esse número tenha crescido? Como é que vocês veem esse dado? Eu acho que nós precisamos, e um programa como esse nos ajuda muito, a realmente colocar o estatuto mais em prática. Ele está ainda muito teórico, pelo que a gente vê, né? A gente vê que a comunidade em si tem um pouco conhecimento sobre ele, sobre o conteúdo dele, sobre como atuar com ele, como fazer ele valer, digamos assim, né? Colocá-lo em prática. Então, quanto mais a gente divulga e mostra como é que ele é, o que está escrito nele, o que se pode fazer para fazer ele funcionar, melhor, porque a gente tem a ideia que as pessoas na prática não têm muita ideia do que seja aquilo, né? O que se faz com aquilo, qual é o poder que ele tem, qual é o alcance que ele tem, né? Ele acaba sendo uma coisinha que está ali, que existe, que eu ouvi falar, mas que as pessoas não têm muita ideia de quanto ele pode ajudar na prática. E eu acho que quanto mais a gente conseguir divulgar, né? E fazer ele, torná-lo mais público e mais conhecido, as pessoas vão saber o que consta nele e como elas podem conseguir benefícios ou aliviar, às vezes, algumas distorções a partir de usar os meios que já existem, né? E até ajudar, né? Essas pessoas geralmente são tão vulneráveis, né? Se a gente vê alguma coisa na família mesmo ou, enfim, numa casa vizinha, ter como auxiliar essas pessoas, né? Vocês continuam com a gente, então, porque no próximo bloco a gente vai ver como funcionam os abrigos para os idosos. Que os idosos já estão mais do que integrados na era digital, ninguém tem dúvida, né? Mas agora um projeto pioneiro no Estado montou uma turma com o público da terceira idade para aprofundar os conhecimentos em informática. Na reportagem da UPF TV, você vai ver que, além do básico, a ideia é inserir os idosos até na área de programação de computadores. A Escola de Hackers é um projeto da UPF que tem a proposta de desenvolver competências de programação de computadores entre alunos de escolas aqui de Pazfundo. E agora, esse projeto criou um novo caminho. Se trata do White Hat, ou seja, o que era desenvolvido com crianças e adolescentes, agora vai ser com a terceira idade. Não, a gente quer aprimorar o nosso conhecimento de informática. Alguma coisa a gente já sabe, né? Talvez dos anos que a gente trabalha aqui, antes do meu aposentar eu fazia, né? Mas, como eu disse, a gente nunca é tarde para aprender. Então, a gente vem aqui buscar conhecimento. As atividades vão acontecer uma vez por semana. Além de contar com o apoio do curso de Ciência da Computação, os alunos vão receber auxílio dos cursos de Psicologia e Pedagogia. A aula de hoje a gente vai ensinar como é que mexe no programa Scratch, que é o programa que está sendo desenvolvido na Escola de Hackers, e vai ensinar para eles os comandos, como é que funciona o programa em si. O projeto, além de ensinar a programação de computadores, a gente desenvolve a capacidade cognitiva, raciocínio lógico, trabalho em equipe. E assim, basta um clique para esses alunos conhecerem novos aprendizados que a tecnologia pode oferecer. Bom, essa é uma iniciativa nova. Geralmente, as atividades que nós trabalhamos com tecnologia, com a terceira idade, são ligadas à utilização de redes sociais, à utilização da internet como um todo. E a gente quer explorar um pouco qual é o potencial da programação para o desenvolvimento dessas pessoas, né? Que tem algumas demandas muito específicas ligadas à memória, ao raciocínio lógico e outras coisas mais. Então, a nossa ideia é trabalhar. É uma das únicas oficinas que a gente tem conhecimento no Brasil que trabalha com programação de computadores com pessoas da terceira idade. Depois do intervalo, saiba como funciona o financiamento da casa própria para quem já passou dos 60 anos. E veja como instituições servem de abrigo e lar para os idosos. Nós já voltamos. Estamos de volta e aproveitando a passagem do Dia do Idoso, nós fomos conhecer uma entidade fundada em 1931 pelo Rotary Club Porto Alegre, que cuida de pessoas que têm entre 64 e 98 anos de idade. Confira na reportagem. A ESPAN é o que a legislação considera uma ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Aqui vivem 130 homens e mulheres com idades entre 64 e 98 anos. São pessoas com diferentes graus de dependência, o que exige uma abordagem multidisciplinar para cada grupo ou indivíduo. E nesse sentido, nós temos uma equipe técnica bastante qualificada, constituída de médicos, enfermeiras, assistentes sociais, nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta, massoterapeuta, terapeuta ocupacional, enfim, procurando levar as melhores condições para que esses nossos idosos tenham uma boa qualidade de vida. Seu Léo vive na ESPAN há pouco mais de um ano. Tem total independência. Veio para a instituição depois de sofrer um infarto quando morava sozinho. Para aliviar as filhas da preocupação, decidiu vir morar na ESPAN. Caminha todos os dias na esteira e, aos 74 anos, está tendo aulas de informática. Tem dia que tem uma menina aí que passa, assim, músicas. A gente pede o cantor qual é a música que quer e eu vou lá, peço as minhas músicas. Carolina, Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil. Tem bom gosto, seu Léo. E aí eu vou levando a vida. Na sala de terapia ocupacional, enquanto fazem um trabalho de pintura, os moradores têm os sinais vitais monitorados. O clima é de integração. A atividade traz múltiplos benefícios. Quando a gente faz uma proposta de pintura, a gente acaba trabalhando tanto a motricidade fina, que é algo motor principal, e depois nós trabalhamos atenção, memória e concentração do idoso. Eles fazem esse primeiro passo de pintura dos desenhos em si, mandalas, paisagens, pássaros, flores. Eles que escolhem o tema. E, após isso, ocorre uma exposição desses trabalhos na recepção. As instituições de longa permanência para idosos são fiscalizadas pela vigilância em saúde e devem atender requisitos estabelecidos em lei. Denúncias quanto ao mau funcionamento de entidades ou maltrato institucional a moradores idosos podem ser feitas na vigilância. Nesse aspecto, a participação da vigilância é muito preventiva. Não obstante, se deparar com qualquer situação que envolva risco à vida ou à saúde do idoso, aí a resposta é imediata em nível de fiscalização. Aí são as autuações, são as apreensões, inclusive a interdição imediata em algum caso de risco à saúde ou à vida do idoso é instantâneo. Garantir qualidade de vida e bom atendimento exige investimento. O Fundo Municipal do Idoso destina o imposto devido para as entidades cadastradas. A entidade vai captar o seu recurso, receberá o seu recurso e esse recurso ainda o Conselho Municipal do Idoso fiscalizará para ver se realmente o projeto foi realizado. Atualmente, 48 entidades estão habilitadas para receber as doações via fundo e garantir a tranquilidade de quem já deu sua contribuição para a sociedade, mas segue distribuindo sabedoria. Eu gosto de todo dia. Todo dia que Deus proporciona para a gente é bom. E nos dias 6 e 7 de outubro, acontece o feirão da SPAM, das 9 da manhã às 6 da tarde. Vão ser comercializadas roupas, móveis e utensílios a partir de R$ 1. O feirão é muito importante, é uma importante fonte de renda para a instituição. Então vamos participar. A SPAM fica na Avenida Nonoai, número 600, aqui em Porto Alegre. E aqui no estúdio continuamos conversando com as nossas convidadas, doutora Berenice Maria Verli, que é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, aqui do Estado, e com Priscila Lunardelli, conselheira estadual da pessoa idosa e coordenadora da saúde da pessoa idosa da Secretaria Estadual de Saúde. Bom, a gente falou no começo ali que ninguém quer morrer cedo, mas ninguém quer envelhecer também, né? Vocês acham que as pessoas estão tendo mais consciência disso? Porque nós temos uma sociedade que está ficando cada vez mais velha, né? Então o número de idosos está cada vez maior e a gente não tem ainda uma sociedade que se adapte. A gente já está começando a pensar um pouco nisso? Veja, mais ou menos, porque é também uma sociedade de relações muito rápidas, de um tempo de atualização muito rápida e que no Brasil em especial, principalmente se a gente compara com países europeus ou com o Japão, ainda vive um caudal de boom demográfico. Então a gente, apesar de ser uma sociedade que está envelhecendo e que em 2050 um de cada três gaúchos vai ser uma pessoa idosa, a gente tem ainda muito foco na questão da juventude. Mas é verdade que os gaúchos precisam começar a se preparar para envelhecer, porque a gente vive em média 79 anos as mulheres gaúchas e em média os homens quase 73, 72. Então seria muito bom que a sociedade em geral tivesse um plano, né? Porque a gente está se encaminhando. Como eu disse, a gente tem um número grande de centenários, pessoas com 80 anos, pessoas com 90 anos. E eu acredito que é isso que vai transformar a sociedade. Isso é muito interessante, porque se a gente pensar a sociedade, ela se transformou muito em razão das construções que as pessoas que hoje estão idosas fizeram, né? Foram essas mulheres que romperam barreiras para mulheres como nós, podermos ser independentes. Foram essas mulheres com 60 anos, 70 anos. Quando a gente é mais jovem e olha o mundo, nos parece que ele foi sempre assim. E elas agora também estão transformando o jeito de envelhecer. Aquele conceito da nona antiga, né? Eu que tenho descendência, que ficava numa cadeira, fazendo um crochê, ou não se sabe bem o quê, é um conceito que está ultrapassado. Hoje as nossas pessoas idosas, na sua maioria, são pessoas independentes e autônomos. Um quarto da renda das famílias gaúchas provém das aposentadorias, elas sustentam as suas famílias e elas estão aí, nas atividades, como a gente viu, na informática, né? Aprendendo várias coisas, utilizando tecnologias. E isso é que vai revolucionar a sociedade para nós, que seremos as futuras pessoas idosas logo ali adiante. Exatamente. Doutora Berenice, é importante pensar, então, também numa qualidade de vida, né? Quanto à saúde mesmo, né? Pensar que é um corpo também que está envelhecendo ali. Nós sempre comentamos até com os pacientes que estão muito felizes porque estão se aposentando, por exemplo, né? Lá com seus 60 e poucos anos. Digo, sim, a senhora já planejou os próximos 30 anos, porque a gente tem uma ideia meio lua de mel, assim, da aposentadoria, né? Que passa aí quase daí. Eu sempre brinco, é, aproveite, porque essa lua de mel dura uns 2, 3 meses, porque depois são pessoas muito, muito ativas, muito saudáveis, muito ainda com uma condição de ser produtivas muito grande ainda, né? Sim. Então, elas realmente precisam se programar e pensar, não necessariamente em termos de trabalho especificamente com salário, mas em outras atividades que elas possam fazer em termos de novos aprendizados ou trabalhos voluntários, que são as coisas que nós precisamos incentivar muito aqui, né? Mas porque elas têm uma ocupação e se sentam úteis e se sentam ainda importantes para a sociedade para atividades que elas possam fazer pelos próximos 30 anos, né? Sim, que é bastante tempo, né? Isso, é muito tempo para a gente pensar que vai ficar fazendo crochê. Não dá, né? Eu brinco com isso. Só vai fazer crochê aos próximos 30 anos. Não dá, né? Dá o chegado ao nervoso de pensar nisso, né? Aproveitar de outra maneira, né? E as pessoas envelhecem em classes sociais diferentes, né? De maneiras diferentes, com trajetórias de vidas diferentes. Também é importante pensar em políticas públicas, né? Para esses idosos. Sem nenhuma dúvida. O conceito mais atual nos diz isso, né, doutora Berenice? Que a velhice é sobretudo um resultado. Sim. Do que nos aconteceu durante a vida, né? Exatamente. A doutora Carla... O que plantou, né? O que plantou. A doutora Carla Jacomim, da Universidade Federal de Minas Gerais, que é médica geriatra, fez um estudo e constatou que as pessoas pobres, vulneráveis do ponto de vista econômico, do ponto de vista educacional, têm sete vezes mais chance de ficar dependentes de cuidados ao fim da vida. Do que aquelas pessoas que tiveram um melhor acesso à renda e uma melhor escolarização, estímulo cognitivo e aprendizagens durante a vida. Isso nos diz da importância de a gente olhar para a trajetória de vida da nossa população e tentar equalizar oportunidades. Uma sociedade que é boa para envelhecer é boa para todos os públicos. Se a gente transforma a sociedade e ela é boa para sermos pessoas idosas, ela é boa para as crianças, ela é boa para as mulheres. As relações de poder daquela sociedade são democráticas. Então, quando a gente ruma a uma sociedade, eu acho que a gente tem que se inspirar muito no modelo oriental, que foi as sociedades que primeiro envelheceram e nos trazem um legado de conhecimento, a gente transforma para melhor a vida de todos os segmentos populacionais. E a gente sabe, sem dúvida, que as políticas públicas são importantes, em especial o acesso à renda, trabalho protegido, a questão previdenciária, quantas pessoas trabalharam a vida inteira e não têm proteção previdenciária quando precisarem. Então, tudo isso são oportunidades que a gente vai construir. A gente não começa a atender o idoso quando ele faz 60 anos. Nada místico acontece no aniversário de 60, né? Agora é uma outra, assim, a gente começa a atender as pessoas desde que elas nascem, porque no outro dia o neném já está um pouco mais velho do que no primeiro dia. E assim vai ser a trajetória. Bom, dentro dessa questão financeira aí, convido vocês para assistirem com a gente uma matéria importante que mostra que o programa Minha Casa Minha Vida reserva 3% das unidades para os idosos. Além disso, unidades mais acessíveis também estão previstas. Neuzi sempre pagou aluguel. A casa própria só chegou em agosto deste ano. Aos 60 anos, ela foi contemplada no programa Minha Casa Minha Vida, no condomínio Jardim Belize, recém-inaugurado no bairro Restinga, zona sul de Porto Alegre. O programa federal de moradia reserva 3% das habitações para idosos. Para mim, é o começo de uma nova etapa na minha vida. Porque a gente que já trabalhou muito e nunca conseguiu conquistar uma moradia, e a gente se preparou bastante. Eu acho que é um... para mim é um novo ciclo, né? Porto Alegre é a capital com maior proporção de idosos no Brasil. E contempla mais apartamentos para idosos do que o mínimo previsto pelo Minha Casa Minha Vida. Notadamente, nós temos atendido 6, 5, 6, 8% das unidades à medida que vão aparecendo. Não só o idoso titular, mas também o idoso enquanto integrante da família. Se existe um idoso que tem dificuldade de locomoção, nós vamos fazer uma classificação, uma pontuação na hora da distribuição e da entrega das unidades. Facilitar a locomoção é uma das prioridades do programa. Existem, inclusive, apartamentos adaptados para idosos que tenham necessidades especiais. No caso de Neuzi, por sua idade, ela teve prioridade para escolher morar no segundo andar, não precisando subir mais do que um lance de escada. Muito importante a gente ter o acesso com mais facilidade. Eu acho muito importante, porque o idoso tem que ter prioridade, sim, em várias coisas. E na moradia também. Aqui no estúdio nós seguimos, então, com as nossas convidadas. Priscila, isso é importante nessa questão aí da adaptação física dos espaços, porque os idosos estão ficando mais independentes, né? Muita gente fica sozinha nessa fase da vida, ou prefere até morar no seu cantinho. E isso é importante, né? Pensar nessa independência. Sem dúvida, a ambiência é fundamental, né? Tanto a ambiência urbana, quanto também a ambiência do domicílio. Porque a gente observa, a doutora Berenice pode complementar, que, por exemplo, quedas, que são um fator importante na saúde do idoso, porque estão relacionadas à perda dessa independência e a uma maior necessidade de cuidado, tem uma grande chance de acontecer em casa. Então, várias medidas que podem ajudar as pessoas idosas a manter a sua independência por mais tempo. E esse é sempre o objetivo da política pública, em especial, de saúde. Que as pessoas vivam o maior número de anos possíveis, mas que sejam anos saudáveis. Sim, é isso, né, doutora Berenice? Exato. A gente sabe que em torno de 80% das quedas que acabam levando a cirurgias, ou por fraturas, ou a perda da independência, acontece num ambiente doméstico, né? Então, quanto mais esse ambiente estiver adaptado para as necessidades, e principalmente que se evite acidentes que podem ser preveníveis, menor vai ser a morbidade, menor vão ser as consequências ruins que a gente vai precisar ajudar esse paciente a passar depois, né? É a recuperação sempre mais difícil de ser feita do que a prevenção disso, né? Só que as pessoas, às vezes, não se dão conta disso, né? Que é melhor prevenir do que remediar, esse ditado super antigo. Mas, às vezes, as pessoas só se dão conta do que podiam ter feito depois de já ter acontecido o acidente. E muitas coisas são medidas absolutamente simples e baratas e factíveis que vão ter um impacto muito grande na prevenção de acidentes domésticos. E é importante, né, para finalizar, a gente pensar na questão da troca, né? A gente como família e como sociedade como um todo, né? Está ali para aquele idoso, né? Pensando que a gente vai se tornar um idoso daqui para frente. Tomara. Mas que essa troca é importante, né? Todos ganham com essa convivência. Sim, como a Priscila falou, quando uma cidade está, o município, uma cidade, os estados estão adaptados para um paciente idoso e são mais confortáveis para um paciente idoso, eles são mais confortáveis para todo mundo, né? Sim. Para as crianças, para uma mãe com um carrinho de bebê, para uma pessoa com deficiência, para todo mundo, ela fica mais confortável, mais aconchegante, mais amigável para todas as idades. Então, quanto mais a gente pensar em como tornar os nossos ambientes mais amigáveis para um paciente idoso, ele vai ser mais confortável para nós todos. Sim. Então, não é uma coisa só de pensar só naquele, é uma coisa de deixar mais confortável, mais amigável, mais convivível para todos nós. Para o todo, né? Ok, doutora Beninice e Priscila, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje no Panorama. Muito obrigada pelo convite. E vamos mais uma vez falar sobre a Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo. E quem segue na cobertura deste, que é um dos maiores eventos literários do país, é a repórter Dalva Bavaresco. É contigo, Dalva. Fernanda, a gente volta aqui com a cerimônia de abertura oficial da Jornada Nacional de Literatura. Como vocês podem ver, nesse momento, o público canta o hino nacional. Há pouco tempo foi apresentada com dança a música tema da Jornada Literária deste ano. E as autoridades estão aí no palco para fazerem as suas falas para a abertura oficial, destacando a importância deste evento e as novidades que vêm por aí. Jornada Literária, que conta com uma grande estrutura aqui na Universidade de Passo Fundo. São 10 mil metros quadrados de área coberta. E quem passeou por esse espaço comigo foi o meu colega, que eu chamo para cá, colega da FM Cultura, Luiz Gil, que também é jornalista, também escritor e patronável da Feira do Livro de Porto Alegre. Gil, tem área para fazer todo tipo de atividade, muita atividade com criança, né? Boa noite. Boa noite, Dalva. Sem dúvida. Eu acho que tu tocasse num ponto fundamental da jornada, né? A criança, o envolvimento da criança com o livro e também com os autores. Pela tarde a gente acompanhou um pouco isso e vai ser durante toda a semana. Crianças encontrando os autores que eles leram durante o ano. A pré-jornadinha começou em maio. Ou seja, houve toda uma preparação para a culminância que a gente está acompanhando a abertura agora. Então é um momento realmente muito especial para elas e também para os autores, para os escritores. E a gente tem também uma série de homenagens a quatro grandes nomes da literatura brasileira. Inclusive, nós estamos aqui num espaço que é o espaço Suassuna, com capacidade para mais de duas mil pessoas, que é onde acontece a abertura oficial. Mas quais são os nomes homenageados? Além do Arianos Suassuna, teremos homenagens a Clarice Nisfector, ao Carlos Drummond de Andrade e também ao nosso grande, uma Siris Clear. Quatro nomes fundamentais da literatura brasileira e que não são apenas homenageados, mas sim são lidos. O que é realmente bom e muito importante, que a obra deles continua viva. Para você, Dio, que é escritor, além de jornalista, trabalha escrevendo livros, sabe da importância dessa atividade. O que representa um evento como esse? Puxa, eu acho que é um momento de integração. Integração com os leitores. Às vezes, muitas vezes, os escritores, eles não sabem ao certo se o livro chegou, se foi lido, se foi trabalhado, como ele foi recebido. Então, eventos como esse mostram o que acontece. Então, eu acho que é uma confraternização fabulosa, de novo, para os leitores e também para os escritores. Ok, Dio, que vai me acompanhar durante toda a semana aqui nessa cobertura direto de Passo Fundo, Fernanda. E no próximo bloco, a gente traz os detalhes do espetáculo, que deve ser a grande sensação da noite e deve acontecer mais ou menos a partir das 8 horas e meia. Então, voltamos com mais informações. Por enquanto, voltamos para o estúdio. Ok, Dalva, até já. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no Estado. E saiba como vai ser o grande show de abertura da jornada literária de Passo Fundo. É daqui a pouco. E a gente volta a falar sobre o temporal que atingiu o Estado neste domingo. Municípios de todas as regiões foram atingidos. A Defesa Civil já registrou milhares de destelhamentos e outros prejuízos. E o número não para de crescer. A chuva e a ventania assustaram os moradores do Vale do Caí. Montenegro amanheceu nesta segunda-feira com os estragos de um domingo assustador. Um dos maiores temporais da história da cidade deixou centenas de casas e prédios destelhados e muita sujeira nas ruas. Um curto-circuito causou o incêndio desta loja bem no centro da cidade. Na manhã de segunda, o trânsito estava bloqueado em parte da rua Ramiro Barcelos com a Olavo Bilac para que os bombeiros pudessem fazer rescaldos no ponto comercial e evitar que possíveis focos de incêndio se espalhassem para outras lojas. Na Praça Rui Barbosa, algumas árvores centenárias foram derrubadas pela força dos ventos. Já do outro lado da cidade, na Timbaúva, os ventos atingiram a sede do DTG Acácia Negra e o colégio Paulo Ribeiro Campos. No polivalente, a quadra de esportes não suportou a ventania e caiu. Agora, a direção do educandário vai avaliar como e quando vai poder ter o local disponível novamente. Tem que entrar em contato também com a coordenadoria de obras, com a CROP, e para mobilizar a CPM, Conselho, toda a comunidade, para ver se a gente consegue o quanto antes organizar o mais rápido possível o nosso espaço. Entre os bairros mais atingidos estão o São Paulo, o Industrial, o Municipal e a Aeroclube. No Aeroclube, a população está sem luz desde o fim da tarde de ontem. Durante toda a manhã desta segunda-feira, equipes da RGE Sul trabalharam no local para restabelecer a energia elétrica. Além da falta de luz, os moradores também foram afetados pelas quedas de telhas e estruturas de algumas casas que voaram com o vento. Nessas residências, a parte lateral e a estrutura do telhado não resistiram à ventania. Foi terrível. Foi terrível. Uma coisa que a gente nunca viu, né? Começou a desabar pelo na frente. Depois começou a levantar os brasilistas, que eram tudo embaixo da cama. As cunheiras da casa caíram todas. Da minha casa e da casa do meu filho, caiu tudo. As telhas, acho que umas quatro, cinco telhas ali ainda. Em uma das madeireiras no bairro, a fila para a aquisição de telhas começou logo ao amanhecer. Os moradores trabalham em sistema de mutirão para recolocar no lugar as telhas que o vento levou. Voou todas as minhas telhas da minha casa, né? E foi muito forte o vento. O posto de gasolina que nós temos aqui do lado também se despedaçou. A placa do posto voou, né? A Defesa Civil do Estado já esteve em Montenegro na manhã desta segunda-feira para avaliar os estragos. A RGE reforçou as equipes nas ruas e promete o esforço máximo para normalizar o abastecimento. Já a Corsã está sem luz na estação de bombeamento 1, que faz o abastecimento para os bairros que ficam do outro lado do morro, além do Panorama e Santo Antônio. Em Cachoeira do Sul, na região central, foram registrados ventos de mais de 120 km por hora. Durante o domingo, o trânsito ficou interrompido em uma das pistas em vários pontos da BR-290, devido à queda de árvores. Houve lentidão, mas sem ocorrência de acidentes. Equipes dos bombeiros trabalharam na remoção dos bloqueios. No Vale do Taquari, residências, comércios e escolas sofreram destelhamentos. Milhares de pessoas ficaram sem luz em Lajeado. Equipes da Prefeitura atuaram na remoção de galhos e sujeiras em toda a cidade. Na região noroeste, Ijuí registrou fortes rajadas de vento. Mais de 300 casas foram atingidas. Destelhamentos, fios de energia elétrica rompidos e quedas de árvores foram os casos mais comuns. Na RS-155, no sentido Santo Augusto Ijuí, um homem de 65 anos morreu depois que um eucalipto caiu sobre o carro que ele dirigia. A segunda-feira foi de muito trabalho para remover obstáculos nas vias e consertar os estragos no município. Em São Luís Gonzaga, o temporal interrompeu a programação da Expo São Luís no Parque de Exposições do município. O último dia da feira foi marcado por muito tumulto e estruturas devastadas pelo vento de mais de 100 km por hora. A energia elétrica foi cortada por medida de segurança. Ninguém ficou ferido. Também na região noroeste, árvores caíram e muitas casas foram destelhadas em Santo Ângelo. Ruas ficaram bloqueadas e equipes de voluntários e prefeitura atuaram na remoção dos galhos e troncos com o auxílio de máquinas. Na última semana nós divulgamos aqui no Panorama o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia de rajadas de vento de até 60 km por hora. Mas a ventania de domingo foi muito além do esperado, atingindo quase o dobro do previsto. A velocidade do vento aqui na capital chegou a 116 km por hora. E agora nós mostramos para você imagens feitas por um telespectador da chuva com queda de granizo ontem em Eldorado do Sul. As imagens impressionam, mas o barulho também é assustador. Vamos ouvir um pouquinho. É incrível, né? Mas depois do susto do final de semana, hoje o dia já foi de tempo firme e amanhã deve continuar assim. Como nós podemos ver no nosso mapa com a previsão do tempo de hoje, uma massa de ar seco e frio avança pelo estado. Ou seja, o tempo segue estável com momentos de nuvens alternando com o sol ao longo do dia em todas as regiões. Não há previsão de chuva, mas as temperaturas caem em relação aos últimos dias. Vamos conferir como ficam em algumas cidades. Aqui em Porto Alegre elas variam entre 13 e 23 graus. Mas em algumas cidades a mínima pode ficar abaixo dos 10 graus. Como em Santana do Livramento, que terá mínima de 9 e máxima de 24. Mesma máxima prevista para Santa Rosa e deve ter mínima de 10 graus. E foi protocolado na Assembleia Legislativa um projeto para revogar a lei que autorizou a extinção da Corag e de seis fundações estaduais. O texto da deputada Juliana Brizola prevê a criação de um plano de demissão voluntária para os servidores das instituições públicas. O projeto será apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça e ainda não tem data para ser votado em plenário. Veja outras notícias desta segunda-feira. A projeção de um aumento de vendas de 5% no varejo gaúcho neste Dia das Crianças anima os lojistas. Segundo a Fê Comércio, o preço dos brinquedos teve alta de 2% nos últimos 12 meses, acompanhando o comportamento da inflação. Iniciou o Censo Agropecuário em todo o país. O IBGE pretende visitar mais de 5 milhões e 300 mil estabelecimentos rurais. Os pesquisadores buscam informações sobre produção, pessoal ocupado e uso de agrotóxicos, entre outros temas. A previsão é que a coleta de dados dure cinco meses. O cartão de confirmação do Exame Nacional do Ensino Médio estará disponível a partir do dia 20 na página eletrônica do Enem. O documento informa o local onde o estudante vai fazer a prova. Neste ano, os testes foram marcados para os dias 5 e 12 de novembro. Eles começarão a ser realizados a uma e meia da tarde, pelo horário de Brasília. E vamos novamente fazer contato com a repórter Dalva Bavaresco, que está lá em Passo Fundo, acompanhando a 16ª edição da Jornada de Literatura. É contigo de novo, Dalva. Fernanda, volto para contar que, além da abertura oficial, hoje à noite também vai ser divulgado o resultado de um concurso de contos, né? Di, o que concurso é esse? Pois é, o concurso Josué Guimarães, que é super tradicional, de um gênero que é considerado muito difícil, o conto, né? Então, é bem tradicional estar de volta, já recebeu mais de 1.200 histórias inéditas. Daqui a pouco a gente vai conhecer o vencedor, os vencedores. E faz esse concurso, faz uma homenagem a outro grande autor gaúcho, o Josué Guimarães, né? Já falecido e que foi um dos grandes incentivadores dessa jornada. E depois da divulgação desse resultado do concurso de contos, a gente vai conferir então o espetáculo que é a grande expectativa da noite, se chama Jornada de Livros e Sonhos. Você já imaginou ver todas as formas de arte misturadas num espetáculo só? Pois é, isso que vai acontecer logo mais no palco que está atrás de mim. E quem mostra um pouquinho, uma palhinha do que vem pela frente é a equipe da UPF TV, nossa parceira aqui na região. Cadeiras vazias e bastante chuva. Assim foi o último ensaio do espetáculo Jornada de Livros e Sonhos na noite de ontem. Mas nos bastidores tinha muita gente ajustando os últimos detalhes. E olha como tinha detalhe. Cada uma das mais de 500 peças de figurino foi pensada individualmente. Um trabalho bem minucioso e artesanal. E a gente foi pontuando em cima dos quatro autores, principalmente, né? E em cima disso, encenações. Então a gente partiu, por exemplo, de Ariano Suassuna. Então a gente pega o alto de Compadecida. Então a gente trabalhou em cima de um barroco nessa cena. Mas é um barroco super artesanal, né? Então é peça por peça. Então, por exemplo, esse trabalho que tem aqui é um trabalho com fuxi, que é feito um por um, colocado um por um. Então a gente partiu desse trabalho, dessa identidade de barroco. E se atrás do palco o movimento já era intenso, imagine em cima dele. Não teve chuva capaz de barrar com a expectativa dos atores e dançarinos em cena. Dois deles, por exemplo, são cariocas e vieram para Passo Fundo só para o espetáculo. A primeira é a Fernanda, que dá voz a Maria, personagem principal da trama. É um espetáculo muito grande, com muitas pessoas envolvidas, muitos artistas. A gente faz praticamente cenas que vão interligando os números dos artistas circenses, bailarinos. E a gente domina o palco grande, o palco pequeno, tem uma dinâmica. O outro é o Alain. No palco ele é João Grilo, um dos personagens principais do livro O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Faça João Grilo, um dos personagens do Ariano Suassuna. E eu e meu companheiro Chicó, a gente aparece para poder levar Maria para o mundo encantado, numa jornada de sonhos, pensamentos e palavras. Que é trazendo vários autores, mostrando para ela vários autores. E essa viagem maravilhosa que foi criada pelo Kieterson nessa jornada. O espetáculo foi criado pela Companhia da Cidade, especialmente para esse momento. Depois de mais de dois meses de ensaio, ele vai ser apresentado hoje à noite, no palco principal da jornada. No total, são mais de 130 atores em cena e pelo menos 50 técnicos. Bom, o convite está feito. O show inaugura a programação da jornada, que vai até sexta-feira. Tá, então, promete ser um espetáculo muito bonito. Falamos bastante da programação de hoje à noite, mas Gil, o que esperar de amanhã? Quais são os destaques? Pois é, amanhã tem duas atividades muito interessantes, Dalva. À tarde, nós teremos um seminário que vai discutir literatura e mídias digitais. Um assunto que é bem do momento, né? Teremos a presença do Marcelo Spaudin, do Vitor Dill, do Rodrigo Rospi e também do Christoph Kasten-Smith. E à noite, a partir das 19 horas, teremos também outra conversa bem interessante. Literatura e imagem, com o Roger Melo e o Zeca Camargo. Ok, a gente volta trazendo todas as informações amanhã, então, no Panorama e também no Estação Cultura, à uma e meia da tarde. Por hoje era isso. Fernando, uma boa noite. Boa noite, bom trabalho para vocês aí. Até amanhã. E você assiste na sequência ao TVE Esportes. A gente se vê amanhã, a partir das 7h15. Uma ótima noite para você e até lá.